Olá, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, o nosso apartamento assim, ó, tem o meu quarto, tá meio bagunçado, né, tá meio cheio de tela, de quadro pra todo lado, tá uma bagunça. É que eu tô tendo privilégio, alegria de receber a minha sogra pra morar conosco, que me dá muita alegria, como se eu estivesse, se eu fosse João ali no Calvário, onde Jesus disse, mulher com a mãe dele, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E João, o meu homônimo, né, a partir daquele dia recebeu Maria em casa. Assim sou eu com a minha sogra, dona Josefa. Aquilo ali é a porta do meu banheiro, viu, que eu pintei, ó, que bonito que ficou, né. Hoje, eu quero primeiro agradecer a Deus, né, numa oração, chamar você pra que ore comigo, em gratidão por tudo que Deus faz, por todas as coisas, pela paz que excede a todo entendimento que foi dado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero agradecer a Deus, louvando de coração pelas consolações do Espírito de Jesus de Nazaré, que habita em nós, e colocar a minha vida, a vida de dona Josefa, minha sogra, a vida de Jabre, meus amores, o amor da minha vida, é filha dela, e em tuas mãos, Senhor, aos teus cuidados. Ore comigo, você também, esperando em Deus, que Deus concederá o que deseja o nosso coração. Lá no profeta Isaías, no capítulo quarenta, tem um versículo que diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Por isso, clamamos as suas maravilhas que aplicou entre nós, que realizou entre nós e nós. Nós vivemos num mundo onde nós temos muitas aflições, tem muita gente com fome no mundo, tem gente com fome de comida pelas ruas, tem gente desabrigada, tem gente que está entregue às drogas, ao crack, à cocaína, à maconha, tem gente sofrendo no mundo, não é? Além disso, tem gente com fome, com coração faminto, de amor, de paz, de perdão, não é? Tem gente com fome de sentido na vida, sabe? Afora isso, nós temos as nossas ambições, as nossas vontades, não é? Ainda precisamos de diversão, ainda tem uma música que diz assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, não é? O fato é que a vida segue ciclos de mortes e de ressurreição, de ressurreições, mas nós esperamos no Senhor, às vezes nós esperamos com lágrimas, não é? Com gemidos inexprimíveis, mas eu digo para você, assim como eu digo para mim, para o meu coração, você não pode desistir, você não pode desistir, você não pode enfraquecer nos tempos das lágrimas, nos tempos de morte, você pode estar triste, você pode até chorar, Jesus chorou enquanto Lázaro ainda estava no túmulo, para logo, logo se alegrar, quando ele disse, Lázaro vem para fora e o defunto saiu vivo, e houve uma grande alegria ali, em Betânia. Então, existem os tempos das aflições, existem os tempos das lágrimas, existem os tempos de situações difíceis, no mundo tereis aflições, foi o que disse Jesus Cristo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você conhece já aquela história da águia? Você lembra da história da águia? É que quando os filhotinhos estão crescidinhos no ninho, e eles ficam se atropelando um ao outro, porque já estão grandinhos naquele ninho, lá no alto da montanha, a águia começa a derrubar os seus filhotes, e ele cai daquele penhasco, e vai caindo, e vai caindo, e quando pensa que ele vai se esborrachar no chão, eles começam a voar, não é? Daquele penhasco altíssimo, ele começa a voar, ele vai voando. Tem aquela história também que quando a águia chega no fim da vida, depois de 30, 40 anos de vida, ela vai ficando cansada, as penas ficam pesadas, o bico perde a sua força, as garras perdem a sua força, então ela se isola lá no alto da montanha, segundo dizem, segundo contam algumas histórias, né? Ela começa a arrancar as suas penas, e ela começa a raspar as suas garras nas rochas, e ela começa a bater o bico no chão, e ela perde as penas, perde as garras e perde o bico. E dizem que ela fica ali num período de tempo, praticamente pelada, né? Sem bico, sem nada, e outras águias a ajudam, a alimentam. E ela fica quieta, esperando com paciência o tempo da renovação, né? E aí, ela espera, e vai crescendo um novo bico, vai nascendo novas garras, e vão crescendo novas penas. E dali de um espaço de tempo, mais de três meses, não sei exatamente, ela dá o voo da renovação, e ela adquire mais 30 anos de vida, é como se ela ressuscitasse, né? Pra uma nova possibilidade. E a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor, renovam as suas forças como as águias. Nós esperamos, nos preparando para o tempo dessa renovação, para a novidade. O versículo diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Espera, espera tu também. Espera o tempo da colheita, sabe? Espera, mas espera com esperança. Esperar com esperança é confiar no Senhor, é confiar na palavra. O Salmo diz, olhamos para os montes, e nos perguntamos de onde virá o socorro, e a resposta do salmista é, o nosso socorro vem do Senhor, vem do Senhor, pra quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida, e de vida eterna. Essa é que é a verdade de quem espera no Senhor com paciência, não é? Há uma renovação, há uma transformação, no meio das aflições dessa vida, sabe? Eu posso perder as minhas forças, mas eu preciso da renovação de Deus, porque Jesus disse assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e apenendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrai descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essa é a palavra de consolo de Jesus. Deus diz assim, o que é que Ele está dizendo com essa palavra? Olha, sou eu que cuido de você. Não se desespere, sabe? Sou eu que faço tudo novo para você. No mundo teres aflições? Sim, mas tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? Porque a minha vontade, diz o Senhor, é boa, é perfeita, é agradável, é a vontade do Senhor. Esteja debaixo da vontade do Senhor. Nós precisamos de uma pausa nas nossas atividades, nos nossos temores, porque para as circunstâncias que nós não temos solução, não é? Há essa palavra de renovação nesta pausa, no silêncio, nas orações, na esperança em Deus, em esperar com paciência em Deus, nos enxergamos no colo de Deus. Deus é o nosso Abba. Abba significa papá, papá, papazinho. Quando um bebezinho começa a pronunciar e olha para o pai e faz papá, o papai o põe no colo, alegre, e o consola, e o acaricia. Imagine o nosso pai. Então, fica tranquilo, tu estás no colo de Deus, nós estamos no colo de um pai que é bom, que é puro, que é santo, que é verdadeiro, que faz tudo de bom para todos nós. Aí, o Espírito Santo pergunta para mim, pergunta para você, não é hora de você parar com a sua agonia e se enxergar? não é hora, não é o tempo de você dar um tempo das suas agonias, das suas aflições, das suas falta de fé, da sua falta de acreditar? Não é hora, porque nós retomaremos a vida com transformação, com renovação. Deus é bom e sabe amar. É outra coisa, Ele não sabe fazer outra coisa se não amar, e o Senhor diz assim, os meus olhos, Senhor, estão postos em Ti, sou como uma criança recém-amamentada pela sua mãe que descansa no colo de Deus. Fique aqui, sabe, eu cuidarei de você, eu renovarei você, eu sustentarei você, é o que diz o Senhor, não se assuste com o inverno, com as folhas secas do verão, não se assuste com as tormentas do inverno, nem tampouco com as folhas secas que caem das árvores deixando só os galhos no outono, nem com o chão seco do verão, com a seca do verão, descansa a sua vida no Senhor Jesus Cristo, descansa a tua vida em Deus, descansa a tua vida nas mãos do Senhor, porque Ele é um Deus que não cansa e Ele não desiste de nenhum de nós, Ele cuida de fato de todos nós, se é uma coisa que Ele faz, é não desistir de mim, não desistir de você, para isso Ele nos deu do Seu Espírito Santo abundantemente, naquele evento que aconteceu em Atos dos Apóstolos, está descrito capítulo 2, o Espírito Santo, era o cumprimento da profecia do profeta do Joel e o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne para o bem de todas as pessoas, para o amor, para essa alegria da renovação no Espírito, portanto, fica tranquilo, espere em Deus, eu daqui estou grato a Deus pelas novas possibilidades da nossa vida, agora com a presença abençoada e abençoadora da minha sogra, Dona Josefa Salviano de Souza, a qual eu tenho o maior carinho, o maior amor, o maior respeito, eu e a minha esposa, Jardim Salviano, estamos felizes, por enquanto, o nosso apartamento está assim, bagunçado, não sei se dá para você ver, tem tela minha para todo lado, a casa está desarrumada, mas é como aquela águia que eu falei ainda há pouco, ainda vai chegar o tempo da alegria, portanto, descansa no coração de Deus, descansa no colo de Deus e espera com paciência, espera e lembra dessa canção, se você é evangélico, se você tem alguma ligação com a igreja evangélica, você deve se lembrar que diz, exatamente, fala do versículo, né? Esperei com paciência no Senhor, no Senhor e ele se inclinou para mim, inclinou-se para mim, esperei com paciência no Senhor, no Senhor e ele ouviu, sim, ouviu meu clamor e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, por isso cantamos as suas maravilhas que operou entre os céus e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, por isso contamos as suas maravilhas que operou entre os céus eita que eu estou cantando bem que eu nunca ouvi mais um beijo para você ó paz de Jesus Nazaré graça e paz no seu coração não desanime não se desespere você tem motivos para acreditar espere com paciência espere com alegria espere você não será frustrado você tem um pai e o pai é o criador de todas as coisas é ele que diz cara descansa sabe se você está atravessando períodos de aflições de depressões descansa vai chegar o tempo da colheita vai chegar o tempo da renovação vai chegar o tempo que você vai fazer como a águia voar pelo penhasco para o voo da renovação e ganhar não só 30 anos como é o caso da águia mas ganhar toda a eternidade Jesus disse assim olha eis que vos dou a vida eterna e esta vida está em Jesus de Nazaré esta vida já começa aqui porque ele nos deu do seu espírito o espírito santo que nos convence da justiça do pecado da justiça e do juízo do pecado porque os homens não creem esse é o pecado não crer na palavra não crer no amor de Deus não crer no sacrifício que Jesus fez na cruz do calvário por amor de toda a humanidade da justiça porque ele já pagou ele pagou o preço na cruz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados e do juízo porque o príncipe deste mundo o diabo e os seus anjos já foram julgados e acabou o poder acabou o império dele agora é tempo de refrigério para nossa alma é tempo de esperança é tempo de esperar no senhor porque nós temos a fé a esperança e o amor e a fé um dia acabará porque você tem fé a fé a certeza da coisa que não se vê mas um dia nós veremos a face do salvador frente a frente nós veremos teremos essa alegria de vislumbrar a eternidade a pátria celestial e aí você não vai mais andar por fé mas vai andar por vista e a esperança você espera até alcançar o que você espera não é? eu espero com alegria no coração que logo logo o nosso apartamento vai estar arrumadinho a minha sogra vai estar bem instalada e nós todos vamos poder fazer nossos devocionais e falar conversar sobre o amor de Cristo o amor de Deus juntos com toda tranquilidade eu espero que a minha esposa a Jabni Salviana de Souza logo logo consiga atravessar às vezes essas aflições que ela sente na alma essas depressões essas angústias porque tudo isso passa porque o Senhor diz você está no meu colo tenha fé tenha esperança espera em mim diz Deus espera em Deus espera em Deus que tudo se cumpre tudo se organiza eu espero que esta palavra tenha chegado ao seu coração como consolação do Espírito Santo eu daqui da minha parte vou sendo grato a Deus por todas as coisas e dizendo para você creia no amor de Cristo creia no amor de Deus ele é pai ele é pai é um paizinho ele é um papá o nosso papá aquele que nos põe no colo e diz tu és o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria amém amém beijo no seu coração e paz de Jesus em Nazaré para você para mim e para todos nós paz de Jesus e amém o o nieto